E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Marvel Super Heroes. Bora aí, continuar aí, fazendo os videozinhos salvando com os personagens, agora eu vou salvar com o Homem de Ferro, né, o Iron Man. Vamos lá, vamos que vamos. Lembrando, faz tempo que eu não jogo esse jogo, só tô relembrando aqui esse clássico. E chegou a hora dele, o mito aqui, né. É lógico que nessa época aqui eu tinha uma visão diferente do Iron Man, né, cara. Hoje, pra mim, ele é um dos personagens mais fodas aí da Marvel, ou se não, até o mais foda, né, velho. Mano, aqui é o seguinte, essa magia aqui, essa, não essa, essa aqui, ó. É a mais, uma das mais fortes aqui do jogo, tá. Esse aqui é o botão que levanta. Levanta o inimigo pra dar o combo aéreo. Eu, quando jogava com o Iron Man, no fliperama, eu ficava nessa magia, cara. Só nessa magia de longe, que é o golpe mais forte dele, né. Tem essa magia aqui também, ó. Tipo, ele joga umas bombinhas, tanto no alto, como no chão. Nossa, que legal, sai gelo do chão quando ele dá essa magia. Tem muito o que fazer, não. Ah, tá. Ah, pode... Caramba, filho da mãe, cara. Usou o contra-ataque, meu. Êêêê. Puta, agora ferrou, mano. Ah, não, cara. Meu Deus do céu. Agora pegou. Pegou só de raspão. Ah, não. Pegou um pouquinho. O Wolverine também tem esse... Ah, não acredito, mano. Puta, vou perder, cara. Ai, que delícia, cara. Nossa, acertei especial na hora certa, mano. Ah, não acredito, cara. Não acredito, cara. Você pode dar o chute médio E depois dar essa magia, ó É, mas não pega em combo, né Então não adianta Pô, tô defendendo o bagulho, velho Ah, o cara passou Embaixo de mim, cara Ah, fala sério, velho Caramba Puta, que apelação é essa, velho Quer apelar? Então vamos apelar Um exemplo Bicho, tá defendendo até umas horas Ah, não Ah, não Meu Deus, três vezes, cara Agora foi Bem na cara Olha, mano, ele é em doco especial Iron Man Caramba, ele defendeu pulando pra frente Como isso, cara Quando pega é gostoso, né Meu Deus, não sai especial, velho Especial não, magia Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Conto com o apoio de vocês aí sempre Vou usar o Power Up pra dar as magias aqui, ó Ah, tá tirando Mano, não acertei nenhuma magia Ah, fala sério, mano Olha, mano Mano, já usou três gemas já, rapidão Usar a gema da alma aqui pra recuperar a vida Bombeia no alto Mano, eu tô defendendo, fio Caramba, eu tô defendendo embaixo, ela dando combi embaixo, velho Como isso? Ah Vou te falar, Zika tá brava Dá pra dar um alto também esse golpe, hein Ah, mano Meu Deus do céu, gente Bombinha no alto Magia embaixo Agora ferrou Mano, pensa num golpe lixo pra levantar o dele, mano Ah, esse golpe aqui pode ser usado como antiaéreo, tá Que é giratório com soco Let's rock Vem, vem, vem Que bom Já vou começar já com isso aqui, ó Isso aqui me faz lembrar um golpe do Ciclope Depois no outro Em outro jogo, mano Ah, não começa, né, velho Caramba Ah, que delícia Nossa, velho O bagulho rasga, fio Filho da mãe Filho da mãe Pulou pra tu Nossa, mãe Depois que você dá esse golpe, você fica vulnerável, né Ah, pulou meu especial Filho da mãe Tinha outro especial dele Que ele soltava umas bombas Não tô lembrado como é que faz, cara Filho da mãe Vou brincar, então Não, você é louco Se não matar, mano Ele pulou no meio do canhão, velho Depois que eu... Ouça meu conselho Aprenda alguns golpes novos Ixi, agora a treta é cabulosa, hein, mano Homem de ferro contra Capitão América Vamos lá Mano, power Com Iron Man, cara Você tem que usar, mano É de lei Caiu na mão, já usa Fica só na magia Ele tem uma banda boa, viu Ah, mano, deu especial, velho Caramba, olha o que que vai De sangue a jogada do Iron Man, cara Vai bastante, viu Vamos lá Vamos lá que tá indo Tô gostando Filho da mãe Ah, soltou a defesa Speed up Hum, tirou uma especial Maravilha, até que tá Sendo de boa jogar com ele Porque ele tem um golpe muito forte Que é esse canhão Que é... Meia lua pra frente com um soco E... O especial dele é muito bom também, né Danger Vixe, já usa porque O bagulho fica... Ai não, né, filho Ai não, né, filho Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Então Será que você é... Você quer brincar? Já pega a gema da alma Ai, filho da mãe Pegou Olha, ele pegou e já usou, mano Que safado O esquema de carregar especial com ele é aqui, ó No soco médio Ah, fala sério Mano, tô acertando um golpe Ah Agora vai Puta, mano Nossa, ele usou o escudo e não pegou especial Filho da mãe Ah, não começa, vai Ele também tem uma magia boa, né Ele também tem uma magia boa, né Ah, não faz isso Dá especial, velho Boa Defende Ah, mano Já era Se eu conseguisse Meu Deus do céu Defende Ah, na hora que eu fui inventar de dar magia, perdi, cara Tava querendo encher especial Ah, não deu nem pra ver o que que era ali, ó Quando acaba a luta, dá pra gente ver um golpe especial do personagem, né Eu não tô lembrando como é que é aquele... Aquele especial que saem os mísseis das costas dele Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Não, mano Não faz isso, não Olha o que fala Caramba, ele tá usando a minha tática Ah, não Tá de tiração comigo, né Deixa o meu sangue recuperar Não Nossa, sorte que ele grudou ali, meu Gema da realidade Bem na cara, ó Mano, eu tô soltando... Isso Já era Não acredito nisso Se eu não tivesse com a gema do espaço Eu não tinha conseguido fazer isso, cara Não tinha pegado especial Eu já tenho problemas demais sem ter que lidar com suas piadas Dr. Doom Dr. Doom Maravilha Nossa, pensa no... Um dos piores golpes pra gente ter especial Olha... Olha... Ah, mano... Existo Ah, que tira, fio Tira de tiração comigo, né Não... Parar de brincadeira Porque senão Vou acabar perdendo Não tô afim de perder tempo também, não Dr. Doom Que tira, mano Revolvinho dele Puta, que pariu Ah, tem esse míssil... Tem esse míssil também embaixo, né Ó Ah Puta, pegou tudo Ficou sem defesa, mano Já era Ali tem um... Número máximo de combo que eu fiz, né 29 hits É lógico, quadro especial É bem difícil fazer combo nesse jogo Assim, com alguns personagens É muito difícil mesmo Homem-Aranha, Wolverine Dá pra fazer bastante Aqui é distância, fio Ó Caramba, ele conseguiu pegar ainda A estratégia aqui é bem legal Não adiantar Não adiantar Esquema dele é de longe Caramba Ai Ainda bem que ele deu esse golpe de perto Iron Man Caramba Caramba Caramba, o cara virou o que? O Goku ali, mano? Não acredito nisso, mano Não acredito nisso, mano Olha que merda, cara Consegui fazer combo no Thanos Ah, se ele aceitasse especial Era chance Agora já era Já era Puta, eu dei magia, mano Caramba, cara Essa porra não sai, velho Ah, mano Puta mentira, velho Caramba Caramba Pela ação demais, mano Puta Ai, já era Nossa Tomei na cara, velho Que isso, mano Deixa eu ver aqui Ah, mas isso aqui eu já sei Pra frente o Ovo E o suco Tomei na parceira On E Fade 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 Cuidado Fade Fade Ele Fade 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 Caramba, tá difícil, hein, mano Puta, ele saiu do especial e ainda Ah, não acredito Ah, mano O interessante do Thanos é que cada gema Dá um especial pra ele Olha, mano Ele defende tudo, velho Nossa, sem querer eu ganhei essa Sem querer ir na cagada Tava no bico do corvo já Não termina não Isso Vai, dá magia Meu Deus do céu, mano Ah, mano Olha o especial que ele me deu, mano Logo de sugar sangue Olha o esquema O lei da magia Ah, mano Não acredito nisso, velho Ah, não dá pra acreditar nisso, cara Era pra ter dado especial, velho Agora ele tem dois especial Olha, soltou um já Esse aqui é o pior, mano Nossa, faz tempo que eu não vejo isso Ele pulou pra frente e defendeu o bagulho Seu R Esse aqui é muito sangue agora, hein O esquema é esse Não tem jeito Ah, não faz isso Mano, é muita zica, cara Ah, não é possível, cara Não é possível, velho Nossa Pensei que ia perder de novo, cara Ainda bem que as fichas aqui é free, né Se eu tivesse que pagar Eu tinha gastado quantas? Três ou quatro, nem lembro Os finalzinhos bem fraquinhos, né Mas tá bom É o que tem pra hoje Então é isso aí, galera Mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado, por favor Não esqueçam de deixar like Compartilhar e comentar aí Pra ajudar a divulgar o vídeo O canal, beleza? Um grande abraço E até o próximo vídeo Falou!